Estou recebendo a pérola negra do Brega, meu amigo Belfort. Aí, se chamar Belfort ninguém conhece, mas se falar aí, Dom Breghete aqui, ó. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Beleza, meu amigo. Eu tô sem microfone aí, tá saindo o seu? Pronto. Cadê o microfone aqui do Belfort? Meu irmão, antes de mais nada, eu queria fazer essa homenagem aqui no mês de junho, mas também no mês dos namorados. Claro. E você canta o romantismo nas noitadas de Teresina. A gente tinha que começar esse mês de junho exatamente homenageando os namorados. Que é exatamente aí. Pronto, chegou. Rapaz, é porque o Daniel tá com inveja que o Marcelo foi pra Camusim. Olha aí, eu curti uma praiazinha lá. É, não tá liso não. Mas, meu irmão, como é que tá a noitada aí disso pra gente? Cara, é um prazer estar aqui mais uma vez. Programa 100% Forró, que é campeão de audiência no Brasil, no mundo também, através da internet. Fico feliz sempre pelo seu convite. E a gente tá andando devagarzinho, levando essas músicas boas pra galera que curte, pra quem gosta de dançar, quem gosta de tomar aquele suquinho de laranja curtindo Dom Braguete. É bom demais. Suquinho de laranja, né? Aquele suquinho de laranja que derruba. Aquela amarelinha. Canta pra gente? Canta, sim. Começando o 100% Forró hoje, é uma homenagem aos namorados. É uma homenagem a você, que está apaixonado. Uma data importante. Nesse mês de júnior também, que tem muito forró, tem muita rasta-pé, né, pras quadrilhas. Então, tem o Dia dos Namorados também, que é um dia romântico pra você levar seu pá. Sua namorada, sua esposa, sua ficante, o pé de pano, o casal do pica-pau. Leva tudo. Bora! Vamos, Braguete! Vamos, Braguete! Sem razão, coisas banais E se você voltar atrás É dor demais ficar longe assim Dói demais nosso amor chegar ao fim Quer saber da solidão Não tem poemas nem som Hoje vim buscar o teu perdão Ou vou voar pra bem longe E se você voltar atrás É dor demais ficar longe assim Dói demais nosso amor chegar ao fim Uh, eu sei Quero estar junto a envelhecer com você Uh, pensei Que ser feliz não tivesse um fim Uh, eu sei Que essa perda da solidão Não tem poemas nem som Hoje vim buscar o teu perdão Ou vou voar pra bem longe E se você voltar atrás É dor demais ficar longe assim Dói demais nosso amor chegou ao fim Uh, eu sei Uh, eu sei Quero estar junto a envelhecer com você Uh, eu sei E ser feliz não tivesse um fim Uh, eu sei Uh, eu sei Isso é Dom Breguete A perda da negra do Brega Bom demais, bom demais Rapaz, a gente fala de namorado Você disse logo que o amor acabou Isso Quer saber da solidão Não tem poemas nem som Em homenagem aos namorados É o arraial dos namorados Do 100% forró Hoje com ele Dom Breguete Bora castigar mais outra? Bora O que é que você vai trazer aí? Aí Um abraço pra meu amigo Zé Matuto Que faz alegria no programa aqui também Pois é Mas daqui a pouco tem as gaitadas Ele fez as gaitadas Daqui a pouco nós iremos colocar aqui Canta pra gente mais um? Vamos Sendo assim Não, faz isso não, cara Faz isso não, é bom demais Vem com Dom Breguete Solta menino E a pérola negra do Brega Isso é bom Breguete Sendo assim Vou acabar ficando louco Pois tudo que ganho é pouco Não dá pra você gastar Sendo assim Eu não consigo mais ter nada É difícil a caminhada Você só pensa em luxar Sendo assim Qualquer dia eu vou embora Sei que muito você chora Se algum dia eu lhe deixar Sendo assim Vou procurar lhe esquecer Sei que também vou sofrer Mas vale a pena tentar Vem com Dom Breguete Hoje lá no Rodão Churrascaria Bairro Morada Nova É a pérola negra do Brega Isso é Dom Breguete Aí uma homenagem ao grande rei Reginaldo Rossi Me deu um pouco de atenção Quero abrir meu coração E lhe contar do meu fracasso Amo demais uma mulher Que agora diz que não me quer E sente amor em outros braços Mas ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei ela não tem Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Eu sei ela pode ter desejos Suspirar com outros beijos Ter prazer em outros braços Mas amor sei ela não tem Amar como eu ninguém Eis aí o meu fracasso Eis aí o meu fracasso Eis aí o meu fracasso Isso é Dom Breguete Homenageando o nosso saudoso Reginaldo Rossi Reginaldo é uma lenda cara Estive em Recife Quando fala em Reginaldo Lá em qualquer canto do Recife A galera vibra Tem aquela saudade Que bate fundo lá em todo mundo Dia 27 de maio de 2006 Teve no Atlantisite um show Exatamente com Reginaldo Rossi Foi a primeira cobertura Que nós fizemos Foi o meu primeiro entrevistado Foi o meu primeiro entrevistado Reginaldo Rossi Tá lá no programa 100% Forró No Youtube Lá no comecinho do 100% Forró Eu tenho uma honra danada Porque o Reginaldo Rossi Ao longo de sua carreira Dos shows que ele veio fazer aqui Eu trabalhei nos shows dele Como chefe de segurança Certo Aí depois Você já trabalhou de segurança? Tá Aquela demais Tinha uma empresa de segurança de eventos E de Roberto Carlos pra baixo A gente teve a oportunidade De fazer a segurança De todos os grandes artistas Mas ter o Reginaldo Rossi Dentro desse grupo seleto Que a gente tem de entrevistados Do 100% Forró Pra mim é uma grande honra Ter começado com ele Que massa, cara Infelizmente nos deixou Mas deixou esse legado aí Que você, por exemplo Faz com que Ela não passe Jamais Isso, exatamente A gente tá aqui pra levar Essas canções Que marcaram época Fizeram muitos Continua fazendo Que Dom Breguete Tá aqui pra perpetuá-los Ainda por muito tempo Pronto Você falou que hoje Tá onde? Hoje lá no Rodão É uma churrascaria Fica ali no Morada Nova Quadra 4 Bloco 8 Vou dar uma rota aqui Rapidinho Fazer um comercial Lá do Cajuína também Você chega ali no Cajuína Tem um sinal Você pega a direita Conta 6 luzes Entra à esquerda Não tem errada Vai dar lá no Rodão A partir de 9 horas Tem Dom Breguete Noite dançante Com a Pérola Negra do Brega Então pronto O mês de junho chegou É o Arraiá dos Namorados Que a gente tá fazendo hoje Com ele Dom Breguete Homenagem a todos os românticos Você é romântico? Claro que sim Tem que ser romântico Tem patroa? Tem patroa É o nome dela? Gislane Gislane Pronto Dom Gislane Ó Homenagem aqui É pra senhora também Hoje aqui no Dom Breguete Eu sei que você já tá Acostumado a ele cantar No seu ouvido Não é? Quero mais uma pra gente? Vamos mais uma Bora Dom Breguete Esse aqui é sucesso Se é sucesso Toca aqui no 100% Fora a rota Vem com a Pérola Negra do Brega Não briga com o seu amor Se não ela zanga Desfaz as malas E vai embora Não vai embora Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar em ver você Parte Te juro Pois não saberei viver Não vai embora Não me deixa aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar em ver você Parte Te juro Pois não saberei viver De joelho Fico aos teus pés Mas não vá Amor Te peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo Numa solidão Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Vem cá comigo Ouça o que eu digo Se eu te perder Vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Alô Brasil Isso é do um breguete Da pérola negra Do brega Alô Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser de mim Sem ter você Não vou suportar em ver você Parte Te juro Pois não saberei viver De joelho Ouça o que eu digo Se eu te perder Eu vou morrer de paixão Desfaz as malas Me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não E diz que não vai mais fazer isso comigo Não E diz que não vai mais fazer isso comigo Não É do um breguete É sucesso Ó Ele já falou que acabou a paixão Aí desfaz as malas Não sabe o que é que quer Esse apaixonado está na dor Não está não, Ednaldo? Hã? Hoje aqui é com a gente A dupla aqui Ednaldo e o Gustavo Gustavo aqui eu conheço Olha Eu me lembro Como é que é sacana Quando faz uma pergunta desse pra ele Você conhece fulano Ele disse conhece Conhece ou não conhece E como? Vem com o Dom Breguete A Pérola Negra do Brega Não se vá Você me diz que está vivendo Uma vida de amargura Não se vá Está partindo porque pensa Que eu já não mais te amo Não se vá O meu ciúme é o culpado Dessa sua desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo Mas peço não vá embora Não se vá Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me dê uma chance Me dê uma chance Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Vem com o Dom Breguete Ao vivo no 100% forró Não se vá Você me diz que está vivendo Uma vida de amargura Não se vá Não se vá Está partindo porque pensa Que eu já não mais te amo Não se vá O meu ciúme é o culpado Dessa sua desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo Mas peço não vá embora Não se vá Me dê uma chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me dê a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não me abandone por favor Pois sem você vou ficar pouco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Isso é Dom Breguete 100% forró ao vivo Vem com a pérola negra do Bregu Jane Arundi Começando os anos 80 Quem assistiu o Chacrinha Sempre via lá Jane Arundi Exatamente É uma dupla que estourou Com essa canção no país Todo show Em todas as cantos desse Brasil Norte, sul, leste, oeste Morte também Solta Dom Breguete Suas brigas não vão resolver Nem vão mudar meu modo de pensar Só uma coisa pode acontecer Continuando assim você vai me perder É tão difícil eu chegar em casa E ter um sorriso pra me receber Isto me deixa tão contrariado Mesmo assim eu calo Eu gosto de você Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Este ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua e penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fiz sentir Que um amor assim já não tem condição Mude este seu jeito de falar Este seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando deste jeito Você pode me perder Mude este seu jeito de falar Mude este seu jeito de falar Este seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando deste jeito Você pode me perder Isso é do Obreguês A Pérola Negra do Brega ao vivo Aqui no 100% Forró Mas acontece que eu estou cansado De ter na vida tanta confusão Este ciúme vai matando aos poucos O amor que existe em meu coração Se tô na rua e penso em ir pra casa Mas eu perco a graça e a opinião Por muitas vezes já me fiz sentir Que um amor assim já não tem condição Mude este seu jeito de falar Este seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Pense pra você não se arrepender Continuando deste jeito Você pode me perder Mude este seu jeito de falar Este seu modo de tratar A quem lhe ama e lhe quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando deste jeito Você pode me perder Bora, canta pra gente Vamos lá Obrigado no 100% Forró Um abraço pra Anchieta Meu amigo Fábio Noivo e aqui era ela Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto a meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na tua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a tua falta Leviana Isso é Dom Braguete ao vivo Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Amor igual ao meu jamais vai encontrar Porque você Porque você Ficava sussurrando junto a meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido Eu acreditava na tua palavra Eu acreditava na tua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo sinto a tua falta Leviana Vem com Dom Braguete Reginaldo Rossi Na voz de Dom Braguete Leviana e é outro hino Cara, grandes hinos nesse DVD Vai lá e confere Tá todo disponibilizado lá no nosso canal do Youtube Se inscreve lá Compartilha com os amigos Vai ouvindo e curtindo lá Agradecer também Mandar um abraço pra galera que tá em casa E assistindo 100% Forró E hoje curtindo a interferência do Bregão Aqui no 100% Forró O programa mais democrático do Piauí É, só o nome é radical Mas foi a nossa homenagem aos namorados O dia 12 tá chegando Espero que você tenha curtido E pra encerrar Mais uma com ele Dom Braguete Tchau, tchau galera Valeu Vamos lá que hoje tem Dom Braguete Lá no Rodão Churrascaria Morada Nova Quadra 4 Bloco 8 A partir das 9 horas da noite Vem dançar com a Pérola Negra do Brega Brincadeira Você sai e demora a voltar Vendo as coisas do jeito que estão Vai procurar pra barriga E pode achar pra cabeça E aí o que vocês preferem? Coronavírus ou jifre? Vem com Dom Braguete Você não dá atenção pra nada Ouça bem o que estão falando Ela pega qualquer um na rua Não importa quem está passando Na noitada ela não dá bobeira Pega todos sem proteção Na balada ela cai matando Não respeita classe por nem religião Essa coronavírus é pior que chifre Quem pega pode até morrer na solidão Prefira ser traído amigo não duvide O corpo tem defesa Fuja da Covid